Música Alô, Fortaleza! O comandante tá aqui! Senhor Camilão! Valeu, valeu! É, você não se importa de me deixar É, mais cedo de um dia eu vou... E agora mais! Te amo! Agora! Quem já sofreu por amor, admita agora! Deu a volta por cima e tá no vinamente curtindo! Curtindo! Salta a voz e canta aí! Vai! Joga a mão e canta o quê? Você está aí, meu nome é o pai Você está aí, meu nome é o pai O meu pai só vai na roda Se não vai na roda Olha o que reza aí Que seu visão vai tirar você da minha vida É, meu nome é o pai Nada convivente É, sofrência garantida Reza aí, vai! Você está aí, meu nome é o pai Você está aí, meu nome é o pai Você está aí, meu nome é o pai Que eu tenho um carinho muito especial por ele A humildade, a forma como ele trata a imprensa Da forma como ele conduz o seu trabalho Sempre nesses anos todos que eu estive ao seu lado Parabéns a você Eu quero abrir essa nossa conversa falando exatamente disso Porque a gente está 21 anos no ar E você sempre junto, sempre carinhoso, sempre gentil Mas você que me ajudou, né, roda? Você que me ajudou no começo, muito Me ajudou muito, muito, muito Você reconhece, né? Bom, o importante Me fala como é poder ser o âncora dessa festa Porque hoje, você é o âncora dessa festa Coisa boa Essa festa está acontecendo O Vila Mix em Fortaleza, no Ceará E o chão de avião é a maior atração da noite Coisa boa estar aqui no Vila Mix em Fortaleza Eu também que familiarizado aqui com o Castelão Estava três meses aqui atrás com o Aviões Fantasy Uma festa maravilhosa, 40 mil pessoas também Hoje aqui é a primeira vez que eu estou fazendo o Vila Mix em Fortaleza, né? Eu rodo o Brasil com o Vila Mix Junto com a Audio Mix, que é a nossa empresa também E estou muito feliz aqui na minha cidade Então eu estou muito tranquilo, estou em casa Então acho que vai ser muito bom, se Deus quiser Bacana Agora, Xande, me conta Esse momento que é o momento assim O chão de avião chegou pra ficar Hoje nós temos aí algumas estrelas da música popular brasileira Mas o chão de avião está lá em cima, bombando Voando alto Voando alto Esse ano foi um ano de realizações, de conquistas, de lutas A gente fez a mudança no avião, toda roupagem nova E eu acho que a gente foi muito feliz no que a gente vem fazendo Emplacamos quatro músicas no Brasil inteiro Gravamos um DVD agora em Brasília Que ficou maravilhoso Saiu agora dia 5 de dezembro Estamos aí, Val O ano 2018 vai ser muito proveitoso Você vai ouvir falar muito no chão de avião, se Deus quiser Temos grandes projetos que vai vir por aí Eu não posso falar ainda, mas daqui pra lá a gente vai se ver muito Se Deus quiser E você vai participar em todos Se Deus quiser vai estar com a gente Esse é meu amigo Xande Sempre trazendo com muito carinho E cantando pra você Obrigado Obrigado Sucesso pra você Obrigado, isso é o cara Obrigado por tudo aqui no Mancho Aqui não é amizade feita de fundo de pó Não é amigo, aí faz tempo Valeu Não saia do Mancho Voltamos já É, você não se importa de me deixando É, é, é Vai o que é nós, meu patrão É essa, Maré Que tá pra dentro aqui Carlinhos, vai, eu te amo I love you, tia, né Mas quem vai passar Tem que ser aí, porra, eu vai É, eu não me compara Alguardo e a Cidade E a Liga Que tá pra dentro aqui E a Rap tem que ser O meu coração Alguardo e a Ana Até que reza irei, se eu mesmo me tirar você Vem cá, meu coração, vem cá, vem cá Essa vez, tá bom, tá bom Reza irei, reza irei O meu coração na boca te dó Reza irei, se eu mesmo me tirar você É saudade misturada por bebida É saudade se agora tida Vem cá, meu coração, vem cá Vem cá, meu coração Reza irei, se eu mesmo me tirar você É saudade misturada por bebida